Olho no olho, é a atenção total com o seu cliente. O mundo lá fora, eu costumo dizer assim, quando você está atendendo o seu cliente, é como se o mundo lá fora não existisse mais. Acabou o mundo lá fora. Agora o que existe é você e o seu cliente. Atenção total e irrestrita. Como a massagem nos pés, como a massagem é um trabalho, obviamente, de toque no corpo do seu cliente, há uma troca energética muito intensa. Então, além da massagem propriamente dita que você está fazendo, está havendo uma troca energética. E essa troca energética, se você está 100% conectado, se você está 100% conectada com o seu cliente ou com a sua cliente, essa troca energética vai acontecer e aí você vai entregar o melhor para o seu cliente. Ouvir seu cliente. Então está dentro da atenção. Então, olho no olho. É que a atenção acaba resumindo tudo. Então, olho no olho. Mas a gente poderia ir... Vamos desconstruir a atenção, então. A atenção é olho no olho. Olho no olho do seu cliente. O seu ouvido é o ouvido que você está emprestando para ele. Muitas das vezes o cliente quer alguém que ouça ele. Então, você ouve o seu cliente, que faz parte da reflexologia, mais intensamente da reflexoterapia, você ouvir o seu cliente, entender a dor que ele traz, seja uma dor física ou uma dor emocional, desconstruir a dor, dentro da metodologia que nós ensinamos em nossos cursos, né? Como assim, Roberto? Desconstruir a dor. Então, a dor, a dor, ela tem um fundo gerador. Existe algo que faz a dor gerar, que faz a dor existir. Fibromialgia é uma dor que dói no corpo inteiro. Mas tem algo, tem algo que está... Existe um núcleo no corpo do nosso cliente, na mente do nosso cliente, que está fazendo essa dor gerar.